Imagina se ele faz uma música, ele já fez música também, o Cristiano Ronaldo? Deve ter feito, né? Não sei, acho que não. Os caras estão tentando as músicas. Não, mas o do Ronaldinho, ele só aparece no clipe, né? É, mas imagina o que é, porra. Cristiano Ronaldo, não sei quem sabe cantar, deve saber, não, né? Ah, não precisa, não, né? Não precisa, só para você. Cada um na sua, né, parceiro. Deixa cantar com o Luan, né? E o Cristiano joga a bola lá e tá tranquilo, tá todo mundo feliz, né? Ah, e teve um lance também do aniversário dele. Ele ia fazer o aniversário e ele me chamou pra cantar no aniversário. Ah, da hora. Me ligou e tal, falou pra cantar no aniversário, só que daí entrou a pandemia. Aí não teve a festa. Ah, quem sabe? Vai rolar, vai rolar, vai rolar ainda. Mudando um pouco de assunto, cara, antes você era vesgo, né? Cara, não, eu sempre fui assim. Tu não era vesgo? Cara, eu não dei tipo pânico. Hã? Cara, não, mas sei, tem muito, pô, de vesgo. Muito comentário disso, muito. Cara, eu jurava que tu era vesgo. Aí quando o povo me vê pessoalmente, fala, pô, você não era vesgo? Sempre. Eu achei que tu tinha feito aquela cirurgia que tira vesguiço. Entendi. Tem cirurgia que tira vesguiço? Tem, pô. E por que existe vesgo ainda, então? Porque deve ser caro, né? Porque deve ser caro, né? Deve ser, alguns vesgos não devem conseguir fazer cirurgias. Mas você sabe que quando eu via esse tipo de comentário, eu olhava no espelho mesmo, virava em outros ângulos, assim, perguntava pros outros. Os outros falavam, não, acho que você é. É, mas continuava sempre o comentário crescendo muito. E aí, eu acho que é por causa da bolita do meu zóio. Da parte preta, que eu acho que é maior do que o normal. Será? Eu acho, cara, porque daí às vezes encosta no canto, como é grande, o preto, encosta no canto assim e não vê o branco. Eu acho que só pode ser, porque eu olho aqui, ó. Às vezes aqui fica, ó. Não tá? Tá mesmo? É, parece um pouquinho. É, fica um pouquinho mesmo. Caralho, tu é muito foda, cara. Gostei pra caralho de tudo. Eu vou vir toda semana aqui. Muito foda. Eles querendo ou não, eu vou estar aí. Esse lance dessas músicas que você tá falando, por exemplo, tu falou que fez um trap e tal. Isso tu lança quando? Como é que é o processo? Tu espera juntar um bolo de música pra daí soltar um monte? Como é que é? Não, então, esse é outro... O jeito de lançar é muito novo ainda pra nós. Pra todo mundo, pra todo artista. Você não sabe direito o que é mais interessante. O que a gente sabe é que você tem que manter sempre o público alimentado. Tipo, sempre ter lançamentos. Então, a estratégia que eu tô usando no momento é lançar música a música. Tipo, eu dou um intervalo de três semanas, um mês. Uma música por mês, com clipe e tudo. E faz um trabalho violento em cima de cada uma, como música de trabalho mesmo. E aí, no final do ano, eu vou vir com mais uma, né? A sétima. São sete músicas separadas, uma das outras. E na sétima, vem com um álbum completo. Mas cada um usa uma estratégia. Tem gente que lança o álbum de uma vez só, todas as músicas. E aí, vem com um álbum.